Música Muito bom dia! Bom dia! Bom dia Mariana Rocha aqui hoje com a gente. É, hoje com a gente aqui no programa agora com muita informação, com muita música, com muito prêmio, com muita coisa boa, porque a gente gosta disso, né Bruno? Com certeza eu tô me arrumando aqui, porque hoje a gente tem que tá bonito, porque o programa tá demais. Hoje você vai conferir muita coisa boa, tem prêmio. Olha, você pode começar a ligar os telefones que estão aparecendo aí na sua tela, no 3307-3950 e também no 3307-3952. Se você quiser fazer denúncia também da comunidade, tá aí o WhatsApp na sua tela. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns bairros que mandaram aí o que acontece na comunidade, a falta de estrutura, tudo que acontece aí, tem telespectador mandando, não é mesmo? Com certeza e eu já começo mandando um beijão pra Débora Fernanda Salles de Oliveira, lá de Educando, que tá completando 15 anos de idade. Oi, idade bonita, hein? Olha, gente, ela é filha do seu Silvano. Seu Silvano é nosso motorista, tá sempre acompanhando a gente nas externas. Muito obrigada, seu Silvano, pela lembrança e um grande beijo pra sua filha, um feliz aniversário pra ela. Tá aí a foto, que linda, hein, Bruno? Que linda! Coisa fofa, parabéns! E tem mais festa hoje aqui na TV em Tempo? Tem, tem sim! Ela é nossa, a nossa mãe chapeana. Olha aqui, ó, na tela ela aqui, ó, toda bonita. Que linda! Lá no Agora, no dia que foi fazer ali. Olha só, menina, que mulher bonita, rapaz! Parabéns por toda a equipe aqui do Agora, nós desejamos a você muitas felicidades. Uma mulher exemplar, né, com quatro filhos, uma mãezona, faz questão aqui de dizer que é uma super mãe. A gente deseja tudo de bom e eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí, viu, dona May? Olha, a May falou, a gente tá fazendo uma campanha. Pois é, ela falou, Mari, não esquece de dizer, a May agora tá, tipo, namoro na TV. Tá em busca de um namorado, gente. Um namorado pra mim, vamos fazer a receita. Liga aí pra gente, liga aí pra gente, os interessados, 33 07 39 51, 33 07 39 52, que a May tá lá dentro atrás de um namorado hoje de presente, né, Bruno? É verdade. E ela é linda, viu? Ela é linda, maravilhosa, trabalha aqui na equipe do Agora. E olha só, tem uma super surpresa aí, né, uma novidade pra quem quer aí, ó, iniciar um ano novo com o pé direito. Olha só, você concorre a um super prêmio pra iniciar um ano aí com a sua casa de cara nova. Com certeza, Bruno, é fácil concorrer. Vou explicar, viu, gente? Adquira a edição do jornal Em Tempo, preencha o cupom com a pergunta Qual a rádio que faz você festejar o ano inteiro? E por que você merece iniciar o ano com o pé direito? É só responder, deposite nas urnas dos pontos credenciados. E olha, a resposta mais criativa vai iniciar 2018 com o pé direito. Você fica ligadaço nessa promoção que é válida até o dia 31 de dezembro. O resultado vai ser divulgado no dia 15 de janeiro de 2018. Onde, Bruno? Olha, aqui no palco do programa agora. Fique esperto, hein? Olha, uma realização da Nativa FM 95.1 e Jornal Em Tempo. Tudo agora! Tudo agora e a gente começa com os destaques de hoje, gente. Um acidente na estrada da Ponta Negra. Um motociclista de 30 anos morreu depois de colidir a motocicleta dele com o carro. A moto da vítima pegou fogo em plena avenida. Você vê aí as imagens ao vivo. Olha, gente, o acidente foi por volta das 11 da noite. O motorista ainda estava em vida, mas infelizmente morreu. Daqui a pouco você vai conferir esse destaque aqui no programa da Comunidade. No Distrito Industrial, o corpo de um homem é jogado em via pública. A vítima estava amarrada e com a cabeça enrolada em um plástico. Um bilhete foi deixado ao lado do corpo. Esse celionatário é preso depois de aplicar golpes pela internet, viu, gente? Fica ligado aí. Ele foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia e ainda alegava que o pai estava doente para conseguir o dinheiro de uma moto que ele fingia vender na internet. Olha a cara dele aí na tela do agora. A gente vai mostrar essa história para você daqui a pouquinho aqui no programa. E no município de Itapauá, presos fizeram uma rebelião na delegacia da cidade na tarde de ontem e um guarda municipal foi feito refém. Olha só, a gente está vendo aí que a situação foi muito constrangedora, tanto para os policiais, para o guarda que estava lá na delegacia. São 16 presos que fizeram aí essa rebelião, fizeram aí o guarda refém. E daqui a pouco você confere tudo isso e muito mais. Chega junto, toque o agora. Tchau, tchau. Olha, gente, como vocês já sabem, o avancário, o bolo da vovó Tereza, hum, delicioso, tem uma parceria de sucesso. Essa maravilhosa doceria fica lá no bairro Dom Pedro, bem pertinho lá da minha casa, próximo ao Colégio La Salle e na rua Visconde de Utinga, número 9, loja 9, no bairro Parque 10, Avenida Maneca Marques, número 908. E o avancário, junto com o bolo da vovó Tereza, que é lógico, tem os melhores bolos de Manaus, vai te presentear todas as terças e quintas do mês de novembro com um bolo maravilhoso. Hoje a gente vai premiar você com um bolo tradicional. Como é que participa? Basta você, cliente, avancar, ligar para o nosso programa e participar dessa promoção. No 3307-3950, você vai ligar agora para a gente, para participar. Olha, gente, tem que ter o cartão e ser o titular, viu? Com ele desbloqueado, o cartão avancar. Boa sorte! Não diga alô, diga na hora de comprar, escolha avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E toca essa círita aí no Ricardinho, porque agora chegou a hora de falar de destaque de polícia aqui no programa da Comunidade. Presos fizeram uma rebelião na delegacia do município de Itapauá na tarde de ontem. E um guarda municipal acabou refém. O Estado precisou enviar reforço. Confira a batalha. Armados com facas e metralhadoras, os presos pediam melhores condições. Nesse vídeo, eles usavam colete à prova de balas. Vai morrer, gente. Se não chegar, vai morrer a gente aqui. O homem na mira dos presos com a faca no pescoço é Daniel Batalha, guarda municipal, que foi entregar o almoço e acabou refém. Segundo a polícia civil, responsável pela delegacia, quatro dos 16 presos se rebelaram. Uma multidão acompanhou a confusão do lado de fora da delegacia durante toda a tarde. Itapauá só tem seis policiais militares. E na delegacia do município, que também funciona como presídio, não há delegado e nem investigadores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou enviar reforço. Os policiais do batalhão de choque deixaram Manaus por volta de três e meia da tarde. Mas a rebelião terminou antes mesmo da chegada deles ao município. Os presos se entregaram antes das quatro da tarde, como contou por telefone o comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, Laureênio Silva. A rebelião se encerrou agora. Refém tranquilo, sem hematomas, sem nenhuma escureção. Uma investigação foi aberta para identificar os líderes e como as armas entraram nas celas. O colete, a matralhadora, foi de dentro da nossa reserva de armamento, que foi arrombada por eles. Agora, em relação às facas, o nosso delegado, que está lá, o doutor Matheus, ele vai começar a fazer essa parte de investigação, a parte da polícia judiciária. Os quatro detentos que lideraram a rebelião foram transferidos para um presídio aqui na capital na noite desta quarta-feira. A polícia garante que vai reforçar a segurança no município. Olha só, ninguém ficou ferido nessa situação. A gente sabe que a delegacia, onde essas pessoas estão, não está em boas condições, mas aí a polícia está investigando de como entrou aí toda essa arma dentro da delegacia. Você que acompanhou de perto, né, Mari? Isso, eu acompanhei ontem a coletiva no comando geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, a polícia que teve que enviar reforço, até porque tem poucos policiais. O coronel Davi Brandão afirmou ontem que vai mandar uma pessoa, um comandante para lá, para, né, animizar aí a situação no local. É o reforço, né? Né, muita... Olha só, foi feita uma revista também no final, viu, Bruno? O que eles fizeram? Eles arrombaram, né, a graja, o cadeado da cela. Eles roubaram essa metralhadora do policial, né, tem colete à prova de bala. Olha aí o preso com colete. Colete à prova de bala de uso exclusivo da polícia, agora a faca e terçado, até hoje, ninguém sabe como é que entra dentro da delegacia. Olha o tamanho da metralhadora ali atrás. Isso é de causar medo. E a faca no pescoço do guarda lá, minha gente. A gente fica aqui espantado. Como é que eles conseguem fazer isso? A polícia está trabalhando aí para saber de onde entrou todo esse material aí de arma, de teçado, de faca, arma branca e poderia ter acontecido o pior. E a polícia está trabalhando para identificar essas pessoas responsáveis, né, e com certeza vão pagar pelo que eles fizeram, Mariana. E a população está assustada, né, Bruno? Porque a cidade era relativamente pacata, mas é a mesma cidade que antes de ontem foi alvo da Operação Tapauara do Ministério Público Federal, onde foram presos prefeito, vereadores, empresários, acusados de participar de um esquema que teria desviado pelo menos 60 milhões de reais dos cofres públicos lá da cidade de Tapauá. Daí ontem, rebelião, né, um agente refém, um guarda municipal, na verdade, que não tem agente, refém, passando horas de sufoco, a família desesperada, a população correu para a rua, porque isso não é normal lá na cidade, não é? Aí eles reclamam de superlotação, eles reclamam que não tem comida boa dentro da penitenciária. Você já pensou uma situação dessa? É muito triste ver isso e ainda bem que não aconteceu o pior. A gente muda de assunto agora e você sabe que você pode fazer denúncia através do WhatsApp aqui no Agora, no 994217147. Mariana, ontem nós começamos a receber essas denúncias aí, o próprio morador faz um vídeo, manda para cá e a gente mostra. Ontem foi o Santo Antônio e também, aonde, Nilza? Ontem? No Ismael Aziz, um conjunto. Olha só, o morador do mutirão, na Zona Leste, ele denuncia um bueiro sem tubulação na Rua 10, Mariana, que está causando a queda de uma casa. Vamos conferir agora no vídeo mandado aí pelo WhatsApp. Mostrar aqui como que fica quando chove, como fica o córrego, alaga tudo. Nosso terreno aqui vai para baixo de água. Meu pai. É assim que fica. Aqui é o nosso terreno. O nosso terreno é Chirapoca. A gente passa por aqui, né? Entra, 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 entra. Nós enviamos uma nota, nós enviamos uma nota. Olha aí, você viu aí? Você viu aí um raio e um trovão? Sim, foi um raio. A moradora ficou desesperada aí na hora e a gente já entrou em contato, né, Bruno? Já enviamos a nota, estamos aguardando até o momento. E a gente espera aí que seja olhado, né, pela Secretaria de Infraestrutura para que a gente possa ter um retorno aí para vocês, viu? A gente realmente fica aqui assustado com toda a situação que vocês passam, principalmente em dias de chuva. Com certeza. 99421-7147 é o nosso número de WhatsApp para você mandar a sua denúncia, o seu vídeo no seu bairro, porque a gente vai atrás de resolver isso, né, Bruno? Com certeza. Agora a gente muda de assunto, né, Mariana? Com certeza. Na segunda-feira nós mostramos um vídeo de uma confusão em uma loja de conveniência. Olha o que aconteceu, gente. Um homem teria passado a mão nas partes íntimas de uma mulher, de uma vítima, e o assédio acabou, foi em muita confusão dentro e fora da loja de conveniência do posto. Segundo a polícia, ainda houve tentativa de homicídio. Quem tem os detalhes é Marquilze Pereira. As imagens do circuito de segurança mostram como tudo aconteceu. A vítima deixa o balcão e quando sai, já na porta, o homem de camisa azul passa a mão nas partes íntimas dela. Ela se revolta, toma satisfação e a briga começa. Ela e o namorado reagem. Eles discutem, trocam socos e pontapés, derrubam mesas, cadeiras. Ela chega a cair no chão. A confusão continua fora da loja. A jovem e o namorado entram no carro. Mas as câmeras mostram que o acusado usa o carro dele para bater no veículo da vítima. Ele ainda atinge uma bomba de gasolina e só depois vai embora. Foi nesse posto de combustíveis na avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Tudo isso aconteceu na madrugada de sábado. Foi a própria vítima quem procurou a polícia. O delegado que apura o caso ainda não decidiu se vai pedir a prisão dos envolvidos. E a princípio, pelo fato dele ter... A gente... Ah, pode falar mais. Tudo isso poderia ser evitado se esse cidadão não tivesse passado a mão nas partes íntimas da mulher. Porque isso é um abuso, é uma falta de respeito, é uma violência contra a mulher, Bruno. Podia ter evitado uma confusão que poderia até ter acabado em morte. Por causa do desrespeito, do abuso, tem que ser preso sim. Olha só, a gente está vendo o momento em que ele passou a mão aí na parte íntima da mulher. Falta de respeito, como você muito bem disse, Mariana. Eu acho que essa briga não poderia ter sido desse jeito, né? Mas já que aconteceu, olha só, o cara não satisfeito com a porrada que ele levou lá dentro e deu. Ele saiu, ele quase mata a pessoa que estava próxima ao carro ali, ó. Esmagada ali no carro. Bateu na bomba de gasolina ainda, causando prejuízo dentro da conveniência e fora do estabelecimento ali do ponto de gasolina. Agora, o cara desse, o cara desse... Volta aqui pra mim, ó, o cara desse, que não respeita a mulher, que deve ter bebido pra caramba. Deve ter bebido pra caramba. Passou a mão ali na partinha íntima da mulher. Foi lá pra delegacia, na reportagem da Marquinhos, a gente viu aí com pano na cara, escondendo a cara, porque está com vergonha. Está com vergonha, né, meu amigo? Depois que tu faz toda a besteira, tu põe o pano na cara, se esconde. Agora, tu vai pagar pelo que tu fez. A polícia conseguiu identificar, a polícia, você vai aí responder por tentativa de homicídio, porque você foi em cima com o carro ali da vítima. Levou porrada, levou porrada. Não vou dizer que mereceu, porque eu sou contra a violência também. Mas vê ali, a minha namorada pegar, sendo aliciada, é pra acabar. Aliás. A gente continua com mais notícia, Bruno, porque um motociclista de 30 anos morreu depois de colidir a moto dele com um carro na estrada da Ponta Negra. A moto da vítima pegou fogo. A gente vai ver isso agora com o Juscelio Paiva, na tela. Pois é, Mariana e Bruno, o acidente foi no fim da noite de ontem, aqui na movimentada Avenida Coronel Teixeira, a famosa estrada da Ponta Negra, na zona oeste aqui da capital. Segundo informações da polícia militar, um homem de 30 anos conduzia em alta velocidade, aqui no sentido bairro da Avenida, uma motocicleta Yamaha. Ele foi identificado como Rodrigo Araújo Dantas, e ele caiu bem aqui neste ponto. Como nós podemos ver ainda marcas ali, e aqui neste local, ainda os pedaços da motocicleta da vítima. Segundo informações dos policiais militares da 19ª SICOM, o Rodrigo colidiu com um outro veículo, um carro palio, e ele voou a metros de distância, e a motocicleta dele caiu aqui. Inclusive, né, outros motoristas que passavam aqui pelo local fizeram vídeos do momento em que a motocicleta dele pegou fogo. Inclusive, o corpo de bombeiros do Amazonas teve que ser acionado para fazer aí, né, a questão de controlar o incêndio na motocicleta, e utilizaram 300 litros d'água. E outra situação, o Rodrigo ainda chegou a ser socorrido, foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu e veio a óbito em decorrência deste acidente de trânsito aqui na estrada da Ponta Negra, Mariana e Bruno. Já o motorista do palio, também envolvido no acidente, deixou o local sem ser identificado, segundo a PM. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas suas informações. Minha gente, eu estava passando nesse momento ali na Ponta Negra, quando a moto estava pegando fogo. Realmente foi assustador, um caso aí muito triste. A vítima, né, a pessoa aí que morreu, o condutor, ele ainda estava vivo quando eu passei ali na hora e vi, só que infelizmente não resistiu aos ferimentos, sofreu várias fraturas pelo corpo e acabou morrendo. A gente tem que prestar muita atenção no trânsito, minha gente. É muito perigoso, não importa o horário, tem que estar atencioso, tem que prestar atenção, porque senão acaba, acaba assim. Até porque se tratar de uma pista longa, reta, não dá direito nem de correr muito, não é mesmo? Então a gente tem que prestar atenção e a gente lamenta a morte dessa pessoa, que já poderia aí, né, ter um futuro aí pela frente e acabou. A gente lamenta aqui, enfim. Olha, a gente muda de assunto, dá uma parada aqui, porque ela está de folga, a Márcia Lasmar. Mas ela deixa um recadinho aqui pra gente. Márcia. Deixa comigo, Bruno, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Emekap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo e Emekap Hair salvou o meu cabelo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. Emekap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogaria Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emekap Hair. Troca de farmácia, mas troca de produto muito bom esse recado da Márcia, viu? Olha só, são 11 horas e 15 minutos. Vai já virar o relógio, são 11h14. E olha, eu recebo aqui a Helen Menezes, ela que participou da nossa sexta eliminatória do Art Music 2017. Tudo bem? Tudo. Direto do Iranduba para cá, para Manaus. Conta para a gente como é que foi aí a sua análise da sua apresentação no Art Music. Foi. Pode falar, como é que foi? Foi um prazer. Foi uma coisa muito grande, assim, para mim, porque eu vim de repescagem, né? Foi uma bênção muito grande. E foi um sonho, né? A primeira vez que eu passei pela televisão ao vivo foi uma experiência muito grande para mim. Ela cantou Maria Maria. Vamos aumentar um pouquinho aí, rapidinho? Uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer... Show de bola. Ficou muito nervosa? Sim. Ficou? O clima é tenso. É tenso, né? Tá ali com os outros, né? Sim, sim. Olha, eu quero que você deixe o seu telefone, seu contato para quem está em casa. Alô, Iranduba, que acompanha aqui o programa da comunidade. Contrata a Ellen aí para cantar na tua festa. Olha, tem Instagram e tem telefone. Fala aí, faz o teu convite, Ellen. Quero convidar todos para me assistir lá na Iranduba, que vai ter a inauguração da praça agora. Vou estar cantando junto com a banda Showbiz. E vamos estar lá à noite, acho que por volta das 9 horas. Tá certo, então. Olha aqui quem está com a gente também é o Neto Armstrong, meu amigo de muitos anos. Vai estar aqui também, né, Neto? Vai estar acompanhando todo mundo, como é que é? Vai estar aqui com a gente. Daqui a pouco o Neto dá o contato dele. Vai ficar aqui com o programa todo com a gente. E vamos de música. Ellen Menezes, direto do Iranduba, aqui no Agora Art Music. Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sonhos é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem digo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas Meu sonhos é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem digo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Eu nem digo pra ninguém Mas você Minha